Eu sei que tá frio, rapaziada, mas ó, peguem a mão de vocês, vocês vão fazer o polegar, vocês vão fazer o indicador, vai colocar o cotovelo na largura da mão, ó, tá assim, levanta ele, deixa assim, aí você vai fazer o que? Você vai trocar indicador, polegar, polegar e indicador, indicador, polegar, polegar e indicador. Ih, tem que aceitar. E vocês vão fazer isso, tentar fazer isso rápido, rapaziada, ó. Trocou, 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 trocou. Tentem fazer isso aí, rapaziada. Vocês podem fazer com o bindinho também, ó, rapaziada, ó. Polegar, bindinho, bindinho, polegar, polegar, bindinho, polegar, bindinho, polegar, bindinho, polegar, bindinho, polegar, bindinho, polegar, bindinho. Tentem fazer isso aí, rapaziada, e desafiem seus amigos a fazerem isso também, quero ver quem é que tem coordena essa motora, ver.